Olá! Aqui é Ricardo Filgueira, com mais um vídeo totalmente em português. E hoje eu vou falar sobre uma palavra muito usada pelos brasileiros. Porcaria. Você sabe a origem da palavra porcaria? Isso mesmo! Vem da palavra porco. E essa palavra pode ser usada em várias situações. Vamos ver os exemplos. Primeiro significado Sujeira, imundice A. A calçada está uma porcaria porque os moradores de rua rasgaram os sacos de lixo B. Toda vez que Paulo faz comida, a cozinha fica uma porcaria Segundo significado Ação anti-higiênica, nojenta A. Que porcaria! Pare de meter o dedo no nariz 3. Algo ruim, de péssima qualidade A. Esse relógio não tem nem um mês de uso e já parou de funcionar. Que porcaria! B. Eu nunca mais vou comer naquele restaurante. O atendimento deles é uma porcaria! C. Minha internet está uma porcaria hoje 4. Comida pouco saudável A. Os filhos do meu vizinho passam o dia comendo porcaria Alguns exemplos de comida pouco saudável, porcaria, são Refrigerante, fast food, doce, suco artificial, salgadinho de pacote, etc. Quinto significado Obscenidade Indecência A. O celular do meu irmão está cheio de pornografia. Só tem porcaria! Sexto significado Quantia insignificante A. Eu trabalho como um louco nesta empresa e ganho uma porcaria! E esses foram os usos de porcaria! E você, conhecia essa palavra? Escreva aqui nos comentários! Ah, e claro, se você aprendeu algo com este vídeo, clique em gostei! Por hoje é só! Vejo você na próxima semana! Tchau! Tchau!